Se tem tamanho, Marela, vai ficar 25 dias? É bravinha. É brava. Não quero, Marela, deixa eu filmar. Olha, é uma galinha assim, Marela. Ela é fomenta e brava. Aqui, quer comer meu dedo. Comer meu dedo. Fala um reto, chega esse bobão, Marela. É calmo. Isso aí não é bravo, não? Goste a essa aí? Tá mais nervosa. Eu descobri que ela é brava uma vez, eu peguei nela. Ela avançou em mim? Se tivesse dentro. Viu, cara, é brava? Riva-se. Cai. Tá muito bem, vai ver que cai daqui da minha casa. Que idade pra fazer assim, Marela? 25 dias? Reservar. Olha, gente, que bravinha. Tu se desmeixa, menina. Tô querendo mamar, teu braço. Eu quero dormir, mamar. Dá bem que tá baixinho. Você ia machucar. Não, não deixa quieto. Olha. Olha. E o Brantinho é massa? O Brantinho, isso aqui é sossegado. O Rex. Se...